Ouvir dizer que tá andando de carro Roupa de marca e tênis de coleção Viagem cara, ontem tava em Milão Sinto em dizer que eu cancelei o teu cartão Para, para que eu já tô cansada de olhar pra tua cara Tua banca tá quebrada, quer passar de mala Mas não me amala, mas diz que eu tô errada Mas é nós que faz, porra Se é pra lavar roupa suja eu tô te devolvendo até o pregador Te santo, não tem nada, mandava presente E até essa conta fui eu quem pagou Aqui se vai Aqui se faz e se paga, nunca fude graça Aqui se vai Aqui se faz e se paga, nunca fude graça Fiz até o pote da cozinha, vê se pode Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote Quando tava na piora eu que tava contigo 10 milhões de dias seu cobrado tá fudido Se vai contar até 3 vai embora Leva só o que é seu, cê tá fora Cê, cê tá fora, dedeu tua hora O seu tempo passou, vai embora Se é pra lavar roupa suja eu tô te devolvendo até o pregador Te santo, não tem nada, mandava presente E até essa conta fui eu quem pagou Aqui se vai Aqui se faz e se paga, nunca fude graça Aqui se faz e se paga, nunca fude graça 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 Nunca fude graça